Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com a minha amiga Júlia e bora falar de um assunto muito recente e importante para a área jurídica? O nosso tema, ele vai falar de um assunto bem delicado, que é sobre a entrega voluntária. E eu já te pergunto, esse é um conhecimento de todos? Bom, antes mesmo de entrar nesse tema, a gente vai falar sobre um outro assunto também que é muito importante, e antes mesmo de entrar aqui para o que iremos falar hoje. É interessante a gente falar sobre a entrega voluntária no Brasil atualmente, porque aqui na nossa cidade, no município de Governador Valadares, nós tivemos no dia 8 de outubro a caminhada para a vida. E aí eu vou entrar numa temática já dando um spoiler, acredito que todos já devem saber do que eu estou falando, que é o aborto. O aborto é a única saída, Bárbara? Eu acho que não. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Atualmente no Brasil, no nosso Código Penal Brasileiro, no artigo 128, nós temos algumas exceções, né? Que o aborto não é considerado crime contra a vida humana. Vou ler algumas aqui para vocês. Que é quando a gravidez representa risco de vida para gestante, ou seja, se a gravidez for de risco, o aborto é sim garantido por lei. Quando a gravidez é resultado de um estupro, no caso, nós tivemos alguns casos recentes aí, né? De crianças que foram estupradas e teve toda uma repercussão geral. Quando o feto for anencefálico, ou seja, não possuir o cérebro. Mas, ainda assim, trazendo aqui uma opinião pessoal minha, a mãe que optar não abortar, ainda tem aquela opção de encerrar o ciclo, né? Porque o bebê anencefálico, em pesquisas que eu li e tudo mais, ele não traz risco de vida à mãe. Então, ela pode terminar o ciclo sabendo que o bebê vai ter poucos dias ou nem um dia de vida, mas encerrar aquele ciclo, não abortar. E eu acho importante a gente falar bastante sobre a entrega voluntária, que é o que você vai explanar para nós agora. Olha, nós já sabemos que a entrega voluntária não é um conhecimento de todos. Porém, a gente tem uma lei, a Lei 13.509 de 2017, que ela garante a entrega voluntária, 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 feita. Mas, enfim, então, nós podemos aqui, né, tratar os seus procedimentos? Vamos lá. Olá, vou trazer para vocês aqui, juntamente da Bárbara, com a Bárbara, né, sobre os procedimentos da entrega voluntária, que é garantido pela Lei 13.509 de 2017, uma lei recente, né? Sim. Que o aborto é uma coisa discutida há tanto tempo e essa lei, que é uma opção para quem é pró-vida, tão recente, enfim. A mãe que deseja entregar seu filho para adoção pode procurar assistência de profissionais da área, como advogados, assistentes sociais ou psicólogos, para entender melhor o processo e os seus direitos. Olha, a mãe, ela deve expressar, né, essa vontade de entregar a criança. E, além de tudo, tem que ser uma entrega voluntária. E, além disso, tem que ser por meio de declaração formal. Entendi. Nós temos também aqui a questão de a autoridade, como o juizado da infância e da juventude, pode intervir com análises psicossociais, né, levando a mãe ao psicólogo, para realmente ter uma conversa sensata, olha, é isso mesmo que você quer? Porque, é assim, como no aborto, na entrega voluntária tem que ser uma decisão, né? E aí, eles têm que fazer essa análise junto com psicólogos, tendo uma conversa ali sensata, uma conversa clara de que existe a legislação e existem suas regras também para essa entrega, né? Sim, olha, e a mãe, ela ainda pode participar desse processo de seleção da adoção, sabia? E, além disso, caso ela não queira, ela pode deixar com que as autoridades judiciais façam essa escolha. É, em relação à questão do consentimento, não pode ser tácito, né? Tem que ser por escrito. Sim. Ela não pode só falar, eu quero entregar o bebê, ela tem que fazer por escrito, passar por toda essa análise psicológica e tudo mais. Sim, uma declaração formal. E tudo mais, porque depois pode ser irrevogável, né? Sim, e esse consentimento, Júlia, ele ainda tem um prazo de 10 dias depois do nascimento da criança, né? É muito bom a gente ressaltar isso. Nós separamos aqui algumas perguntas que nós deixamos na nossa caixinha da rede vizinha. E eu já gostaria de estar falando sobre uma delas, que é a primeira fala assim, Júlia, quer saber quais são os direitos da mãe biológica durante o processo? Então, bom, a mãe biológica, ela tem o direito de buscar orientação legal, ela tem assistência mental e, principalmente, a gente precisa garantir que sua decisão seja tomada de forma informada e voluntária. Eu recebi outra pergunta interessante, olha só. A mãe biológica pode manter algum tipo de contato com a criança após a adoção? E aí a resposta é simples, depende do lugar em que aconteceu esse processo, né? Você entregou, por exemplo, no município de Governador Valadares, depende da jurisdição do município de Governador Valadares. Aqui também trago um ponto importante aqui. Algumas adoções são abertas, permitindo algum grau de contato entre a mãe biológica e a criança, enquanto outras são fechadas. Então, também vai do interesse da mãe que está adotando e tudo mais, tem todo um processo aí. Ah, sim, muito bom, hein? A terceira, Júlia, está querendo saber aqui se no Brasil acontece com muita frequência casos de entrega. E olha, só no ano de 2022 tivemos quase 2 mil casos de entrega aqui no Brasil. Só nesse primeiro semestre de 2023, foram quase 600 entregas de crianças. E esse número, ele só vem aumentando com o passar dos anos. Aqui eu recebi uma pergunta muito bacana, só pra gente fechar. A mãe pode escolher a família adotiva? Aí diz que, em alguns casos, a mãe biológica pode sim participar do processo. Mas dizer, essa é aquela? Não. A gente tem essa exceção de participar e tudo mais, mas escolher não. Sim. Eu tinha até separado uma última aqui, mas a gente já até respondeu sobre, que fala que quer saber se o consentimento é irrevogável. E sim, após determinado tempo, geralmente, de 10 dias do nascimento da criança, esse consentimento, ele será irrevogável. Só pra afirmar aqui o nosso entendimento. Como o nosso tempo tá curto, eu queria só encerrar falando que, atualmente, assim, o nosso país passa por uma fase muito grande de falta de informação, de desinformação também. Eu acredito que se houvesse mais informações sobre a entrega voluntária, e que é garantida por lei, apesar da lei ser recente, como a gente citou lá no início, talvez as mães que são pró-vida, né, optassem, sim, por fazer a entrega voluntária ao invés de abortar. Sim. Eu tô falando aqui de forma, como posso dizer, não estou expondo a minha opinião, cada um com a sua opinião, mas a gente tá trazendo aqui pra vocês... Informações, né? É, num formato que, hoje em dia, é muito fácil de obter esse tipo de informação. Com certeza, nós estaremos aí em vários canais, como TikTok, Instagram, YouTube, e que vai atingir muitas pessoas que, talvez, não sabiam dessa informação. Sim, e trazendo, né, esse seu posicionamento, a gente deixa aqui, que a melhor opção é que os canais de comunicação divulguem mais e trabalhem mais arduamente com esse tema, porque, assim, a gente vai evitar que mais vidas se percam, né, Júlia? Sim, sim. E, olha, esse foi o nosso podcast. Rapidinho. Muito rápido. Muito informativo e que vai trazer muita coisa boa pra vida de vocês, que é o conhecimento. Sim. Agregar muito a vida de cada um de vocês. Olha, e caso fique alguma dúvida, caso vocês queiram, né, tá nos perguntando, deixa aí a sua pergunta no chat, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo. E, assim, eu já gostaria muito de agradecer aqui a nossa presença, porque foi muito bom esse bate-papo. Foi muito gostoso. Gostei bastante e, assim, que venham próximos assuntos pra gente estar tratando. E é isso aí, gente. E levando informação. Muito obrigada. Agradeço a cada um aí. Tchau. Tchau.